Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6Bank, mais uma novidade, top, topíssimo! Entrou agora mais uma carteira digital e mais benefícios com C6Bank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O que o cartão do C6 já aparece no Samsung Pay, você sabia? O que você não sabe é que agora o cartão do C6 ou os cartões do C6 podem ser cadastrados também no Google Pay, exatamente assim. São duas carteiras digitais já podendo cadastrar os seus cartões do C6, Samsung Pay e Google Pay. Lembrando que pelo Samsung Pay, você participa do programa Rewards do Samsung Pay, tá certo? A carteira digital que mais se identifica com você, Google Pay e Samsung Pay, já podem cadastrar os cartões do C6. Vamos uma olhadinha na nota que a imprensa mandou. Clientes do C6Bank já podem adicionar os cartões do Google Pay. Integração com o Google Pay aumenta opções de pagamento que os clientes do C6Bank têm para fazer suas transações. Lembrando que os cartões do C6 já vêm com a tecnologia contactless por aproximação. Tanto os cartões Standard sem anuidade, o Platinum sem anuidade, o Black sem anuidade também. São Paulo, 7 de junho de 2022. A partir de agora, clientes do C6Bank já podem cadastrar o cartão C6, C6 Platinum e C6 Carbon e C6 Business no Google Pay. O sistema de pagamento do Google. Essa integração permite ao cliente fazer compras em lojas físicas e online com ainda mais segurança e sem usar o cartão físico. Pagamentos por aproximação trazem mais eficiência, rapidez e segurança. Não é à toa que estão sendo cada vez mais utilizados. Oferecer mais essa opção aos nossos clientes nos ajuda a cumprir a missão de estar presente na vida deles. De uma forma mais natural, orgânica e completa. Afirma MaxNow, o verde de produtos e pessoa física do C6 Bank. Com essa integração, clientes do C6 Bank já podem adicionar tanto o cartão físico do titular da conta, quanto o cartão virtual para fazer compras nas funções débito e crédito no Google Pay. Não é possível cadastrar cartões adicionais. A ferramenta está disponível em smartphones e smartwatches compatíveis com o sistema Android. Para utilizar, basta baixar o aplicativo do Google Pay na Play Store e fazer o cadastro do cartão do C6 Bank no dispositivo. A partir disso, é possível fazer compras presenciais, aproximando de vice da maquininha de cartão e compras online, selecionando o Google Pay como forma de pagamento. A novidade também mantém um dos diferenciais do C6 Bank, que é a possibilidade do cliente escolher a cor do cartão. Dessa forma, independentemente da cor escolhida, entre as mais de 10 variações oferecidas pelo banco, ela será refletida dentro do aplicativo do Google. A integração com o Google Pay aumenta ainda mais as opções de pagamento que os clientes do C6 Bank têm, além de poder fazer PICs ilimitados e gratuitos, incluindo pessoas jurídicas. Todos os cartões do banco contam com a tecnologia Aproxime Pag, e também já é possível cadastrar os cartões do Samsung Pay desde abril deste ano. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Legal, né? E uma outra novidade do C6 Bank é o plano odontológico. Você vai lá na aba Todos os Benefícios e você vai clicar em Seguros, tá? Clicando em Seguros, você vai ver a opção Plano Odonto C6. E aí você vai ver lá o Plano C6 Odonto por Sul América, Status Ativo, Nome, Carteirinha, Cobertura, Carência, Não Incluso. Tá aí, buscar os profissionais. E o legal aqui, gente, que tá uma promoção, é R$20,00 a promoção, R$20,00 por mês até novembro. Ou seja, seis meses a promoção pagando R$20,00. Depois é R$30,00, tá? A partir, no caso que vocês estão vendo aí, R$20,00 até novembro e R$30,00 a partir de dezembro. Mesmo assim, tá barato, porque o plano odontológico, você sabe muito bem que você vai fazer um tratamento no dentista, é caro, né? E aí você pode fazer uma limpeza, todos os tratamentos aqui possíveis. E eu achei super barato. Então, quando eu faço limpeza, já vai ter R$200,00, R$250,00. Aqui não vai chegar nem isso, tá? Então, vale super a pena. E aí você pode ver, ó, urgências e emergências pra mim já está liberado. Apesar que eu não uso. Mas o meu tratamento, por exemplo, dia 2 do novembro, você fala assim, não, você vai pagar e não vai poder usar. Não, dia 2 do nove eu já posso usar. Então, eu paguei junho 20, julho 20, 20, agosto 20, setembro 20, 40, então, ou seja, eu paguei 20, 40, 60, 80 reais, e já posso fazer o tratamento, que é a limpeza de dente, né? Que a carência acaba em setembro, né? Então, ou seja, eu paguei mais barato que tivesse usando, no caso, no próprio dentista, pagando R$200,00, R$250,00, certo? Então, vale super a pena. E o plano é da Sulamérica, um maravilhoso plano, tá? A Sulamérica é um plano maravilhoso. Então, também, top demais da conta, tá? Quem é cliente do C6 Bank, pode cadastrar. Plano Família, eu não encontrei aqui, talvez, se entrar no chat e falar com o atendente, mas, aparentemente, não tem, tá? Mas tá aqui pra vocês, bem tranquilo também, isso daí. E aí, caso vocês queiram pesquisar aí, o dentista, o profissional, você vai na opção Rede Credenciada, coloca o seu estado, por exemplo, vou colocar o meu aqui, São Paulo, tá? São Paulo, confirma. Coloca a cidade. Vou colocar, só pra que vocês vejam, por exemplo, Ribeirão Preto, quem sabe o Edinho não queira fazer também. E vou pesquisar. E aí, parece, ó. Jardim Sumaré, Centro, vários lugares, tá? Então, tem profissional pra todo lado, viu? Então, assim, a questão de você quer consultar pro clínico geral, tem. Quer ver ortodontia, tem também. Periodontia também tem. Então, ou seja, tem pra todos os tipos de tratamento. Tá certo? Então, caso vocês queiram aqui, dá uma pesquisadinha. Antes de você concluir aqui, verifica pra você se tá realmente bom, o plano, se é pra você direitinho. Dá uma olhadinha também, o que não está incluso, pra você não fazer, depois falar, ah, eu não sabia. Então, dá uma olhadinha em tudo. Resumo, coberturas, carências, tá? Veja direitinho tudo, se cabe no seu bolso, se o preço tá realmente bom pra você. Tá certo? E aí, as novidades do C6. Samsung Pay, Google Pay e plano odontológico direto no app do C6. E você pode já cadastrar Google Pay e Samsung Pay e já sair usando e por aproximação pelo seu celular, tá? Aproximar pelo celular. O meu, Samsung Pay, já está cadastrado. Eu uso bastante pra ganhar pontos, rewards do Samsung. Agora, Google Pay também. Aqui no canal, cartões de crédito, tá vendo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então. Kalina Regina, um grande abraço. Marcos Ita, um grande abraço. Alan Lulisson, um grande abraço. Felipe Figueira, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.